O Sintec é um congresso tradicional já da Unicamp, no qual os funcionários apresentam trabalhos que podem ser científicos, podem ser acadêmicos, podem ser na gestão, pode ser na assistência, pode ser na sua área de atuação. E ele tem a importância de compartilhar experiências positivas do desenvolvimento profissional dos nossos funcionários. Então ele é um evento preparado por funcionários, no qual os funcionários possam mostrar a sua qualificação profissional e mais do que isso, o que eles fazem para o desenvolvimento da instituição. E fazem muito. Então acho que tem aí duas dimensões importantes. Primeiro, mostrar o que cada um faz. O segundo, compartilhar as experiências e eventualmente replicar essas experiências em outros lugares da universidade. É um evento, portanto, importante, que nós consideramos essencial para o desenvolvimento dos funcionários e essencial para o desenvolvimento da instituição, porque esse segmento tem uma contribuição absolutamente relevante para a nossa qualidade, para tudo aquilo que a gente faz aqui. A gente pede aí a colaboração de todos, dirigentes que organizem a agenda, para permitir que os funcionários possam participar. Existirão palestras de gente de fora, também com experiência, que vão agregar valor à vida profissional dos nossos funcionários. Mais um evento importante que a Unicamp faz, mostrando também que o foco na qualidade da gestão é uma meta que nós estamos sempre, da gestão pública, é uma meta que nós estamos sempre buscando atingir.